A nossa secretária aqui que é ligada no 220 Secretária Laúcia que é ligada no 220 E parabenizar sim ela, nessa campanha, nesse momento Pelo tamanho do empenho que a secretária fez Você sabe que o conselho é isso, a gente tá lá tipo Ora é isso aqui e tal, mas é porque a gente quer realmente que o nosso município faça uma coisa bonita E a gente sabe que tá em mãos de boas pessoas e pessoas que realmente estão comprometidas Agradecer a vereadora Cintia Lucena também Que é também, levanta essa bandeira da nossa proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente A minha parceira Chiara Braga, que não é parente, mas já é irmã de coração É irmã de coração, né? Chiara Braga, eu vou contar pra vocês Que eu sou a legítima, viu? Ela veio depois Então gente, saudar todos os companheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança aqui presente Saudar o meu secretário, Leonardo Barata, que é a qual a secretaria eu represento dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Saudar um grupo também de mulheres aguerridas Que é quem vai mesmo lá pra ponta, que é a turma do Conselho Tutelar Que tá aí, a quem eu peço uma salva de palmas E todos os demais da rede de proteção, ligados da rede da assistência social E aí eu não poderia deixar também de fazer menção uma jovem aguerrida, que tá cansada, mas lutando, que é a Beatriz A Beatriz, que faz parte da... é a coordenadora da nossa proteção especial A gente ficou esses dias com ela e tal Enfim, gente, dizer que é importante o nosso engajamento É importante o envolvimento de todos nós nessa campanha Cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes Defender a vida dessas pessoas Pra nós não chega a ser um compromisso de trabalho, não É missão É missão de todos nós que nós devemos carregar É missão